Criolos da Sabiça 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 E hoje vibro com a minha lisa Quem sabe com a manhã reserva Se serei príncipe numa voz E se de surra vou gritar beleza Uma crioula sabe ninguém de nós línguas que tal queixa Verdeando com o Tuga pronto para casa dentro de creche Um grogo rico para quem se cair com o paradigma queixa Dentro de Tuga com o crioulo, não te frustra Não te frustra, não te frustra Dama bonita é para nos beijar, para nos beijar, para nos beijar Drogo feito de riba mesa, riba mesa, riba mesa Dentro dos anos e de festa, deserteza, deserteza Ui, 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 ui Nos da mistura, nos do de crioulo Branco com preto, geração de ouro Nos da mistura, nos do de crioulo Branco com preto, geração de ouro Criou nos da sabestade Nos criou nos da sabestade Nos criou nos da sabestade Nos criou nos da sabestade Vem! Vem! Nos da pastedade Vem! 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 T dei Gul Obrigado.